Não aguento mais essa sua boca, Bruce. Então agora eu vou te matar na frente de todos esses olhos. Eu sempre disse que você era um otimista. Sabe o que é isso, amigo? É tipo ver que uma situação é impossível e dizer É, acho que vou tentar. Eu sou o signo você mesmo. Gosto dele. Bruce. Isso aí, vem pra cá. Mais cabeças nunca é demais. Você quer me espetar? Ah, essa espadinha só vai fazer cócegas, talvez. E você vai precisar de mais do que isso pra me derrotar. Você vai precisar de mais do que isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos sozinhos. Reúna as suas tropas. Pra já! Vamos combinar que eu vou cortar as cabeças dele, tá? O que é isso? 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 Se estava procurando pelos Espectros do Anel, chegou tarde. Porém, antes de eu atacá-lo, ele falava com um orc que era diferente dos outros. Há velatores por perto. Talvez possam contar o que está havendo. Se os pegarmos vivos... Você não decide quem eu deixo viver, Forjador dos Anéis. É bom os dois lembrarem disso. Eles deveriam saber. Já perderam o que é isso? Você ouviu isso? Alguma coisa nessas ruínas. Os Nazgûl tratam com os Orques Especiais. Quem são eles? Eles são os Escolhidos! Só não sei para que foram escolhidos! Não sei o que é. Não deve ter sido. É aquele lá. Vira a casaca. Esse aqui é o teu fim. Hoje você morre. Sinto um cheiro. Você ouviu aquilo? Para que servem esses Escolhidos? Proteger os Hight. Alguma coisa a ver com a Pedra Vidente? É só o que eu sei! Eu sou o que eu sei! Gostou disso? É o teu fim! E o que os Hightir revelaram? Só os Gritadores sabem. Os Escolhidos matam quem quer que chegue perto. E o que os Hightir revelaram? Depois não se aprecia, não é o que eu sei! No final! 05 2 11 3 1 2 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 Eu não consigo decidir. Bebo... Os dois são ótimos. Sem piedade para as forças a saber. Nós deveríamos jogar todo... Tem alguém rodando. Os Escolhidos, de onde é que eles vêm? Os Gritadores criam eles em um tipo de ritual. É tudo muito secreto. Não sei onde é. Não sei onde é. Enquanto o Rei Bruxo tiver o Palantir, as torres nas mãos dos Escolhidos serão os seus olhos. Então devemos cegá-los. O ritual para criar os Escolhidos. Onde ele é realizado? Ninguém sabe. Quando escolhe um Capitão, os Gritadores mandam um Delator avisar para onde ir. Precisamos contar isso a Eutariel. Não precisamos distraí-la com isso. Temos nossa missão e ela a dela. A missão dela é destruir o inimigo que nos persegue. Quanto mais informações dermos a ela, melhor será. Seus mensageiros cooperaram? O Rei Bruxo está usando os Raedir para achar o Anel. Eles aumentam o alcance do Palantir. Os Orques chamados Escolhidos os guardam. O inimigo pode até ter o Palantir, mas os Raedir em si estão vulneráveis. Bem, sabemos os danos. E nós iremos frustrá-los. O Orque quer que o sigamos. Nós o perseguiremos como deseja. Acha que me pega? Você é muito lento, Verme. Nada de fugir! Tudo que estuda! Vai ser um grande prazer ver você se contorcer debaixo da minha bota. Chega! Corre! Você nunca vai limpar o pudo! Vá! Agora, você nunca vai limpar oある! Não! O que é isso? O que é isso? Não! 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 Mas, não vai ficar! Vamos lá, vamos lá. Precisamos ir à Floresta de Karnam. Algo lá me chama. Nem todo chamado deve ser atendido, Ranyon. Você sabe o que vamos encontrar aqui, não é mesmo? Tanto quanto se pode saber. Vai, vai! Está nos caixando! Que criatura assola esta floresta? A Karnam não é uma criatura. Ela é a natureza. Ela nos chama. Talion, temos que prosseguir com cautela. Acaba com isso. Volta aqui! Termina! Não você! Tenha piedade, guardião! Ela está nos matando! Feras das Poças vêm em centenas! Vem até aqui! Mostre-se! Da Foça ao Pico, são escravos rios e árvores. Que isso? Não, 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 não! Suponho que isso seja obra de Karnam. Esta é a Floresta de Karnam. E ela irá protegê-la com todo o poder da natureza. A Floresta é tão possuída por morte quanto por vida. As duas estão conectadas. Isso é a Karnam. O que orques estão fazendo aqui? Cumprindo as ordens de Sauron. O que é isso que está acontecendo? Ah! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Por que essas feras não nos atacam? Elas ouvem o canto dela. São parte dela, como ela é parte delas. Mas elas se defenderão. Ela está observando. Não. Ela está nos chamando. Karnan trabalha bastante. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Nada. Eu achei a árvore. Ela é a árvore. O espírito de Karnan é árvore fera, presa e garra, raiz e rebento. Certo, isso não estava ali antes. O espírito de Karnan é árvore. O espírito de Karnan é árvore. Alterada e diferente, essa carne. Onde está sua podridão? Suas mudas? Você cresce? Ou seca? Não. Não, não. Fera sem vida é. Mas não. Você morre e morre. Não é sem vida. É sem morte. Hum. Uma carne maldita. Tarion. Não podemos derrotá-la. O que sugere que eu faça? Solte sua espada. Ajoelhe-se. Não me ajoelharei para essa coisa. Guardiã da Selva. Karnan. Quem está chamando? Que força. Que força. Tchau, tchau. 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 Vamos ir a Gorgoroth lidar com esse Balrog. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Depois de Morgoth, veio Sauron. Depois de Sauron... Depois de Sauron, virá a paz. Se você vira um halakon... Esses Ologs são os pilares das forças do chefe. Derrubi-os. Estão tentando... Estou com uma vontade de matar. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?